Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a atualização da minha lojinha na Shopee, tá? Eu tenho produtos novos e desapegos. Aqui vocês conseguem ver, né, ó, tô mostrando pra vocês. Tem um batom novo da May aqui na caixa, tem desapego sombra cremosa pente pote, temos também como desapegos lápis labiais, tá? Alguns. Tem um na cor Sor, que é novo, que vocês estão vendo aí, mais um desapego, cor Spice. Temos aqui também mais batom novo, tá? Original. Tudo aqui é original, tá, gente? Tem um desapego de batons usados, porém tão novinhos. Desapego de paletas da Anastasia, originais, tá? Foram compradas na Sephora do Brasil e estão aí com o preço bem abaixo, tá? Dá nova, porém elas estão novinhas. É só entrar no anúncio pra ver as condições. E aí a novidade, temos aqui frações agora, tá? Então aqueles produtos que vocês querem experimentar, mas não querem, né, pagar versão cheia. Então tem aqui a Select Blonde, que tem fração de 160 gramas. Tem máscara da Glow to Spell, tem o sérum aqui, poder do cabeleireiro. Na verdade é uma bula, tá, gente? Um repositor lipídico maravilhoso. Ele saiu de linha, então vocês só vão encontrar esse anúncio. Tem dois, então corram, tá? Quem quiser corra aí, porque só tem esses dois. Tem máscara, batizadora, champanhe da Let Me Be, também fração. 120 gramas por R$25,00, gente. Tá muito barato. E tem um kit de desapegos aí com pincéis e maquiagem também. Então não percam a oportunidade, tá? Esse é o nome da minha lojinha, Jazz B. Ceribelli, pra quem quiser procurar, tá? O envio eu vou fazer o mais rápido possível. Então, um beijo e aguardo vocês na minha lojinha. A compra é segura e o envio, com certeza, podem verificar aí nas minhas avaliações. 5 de 5, ó, que vocês vão ver, tá? Sempre tudo entregue direitinho. Então, fiquem à vontade, tá? Pra conferir a lojinha aqui e os produtos. Beijo e até o próximo vídeo.